E a gente vai falar agora sobre o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que aconteceu ontem no Palácio de Karnak, com a presença do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e claro, do Governador Rafael Fonteles. O programa prevê a distribuição de leite para famílias com crianças e idosos. O PAA trabalha em favor da segurança alimentar e combate à fome e vai beneficiar mais de 5.500 famílias em 49 municípios. O Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, em parceria com o Ministério, vai comprar a produção de leite de pequenos e médios produtores para distribuir para famílias em vulnerabilidade. Desta maneira, você garante a distribuição de renda e também o acesso ao alimento. A gente tem um vídeo aí do Governador Rafael com o Ministro Wellington Dias falando um pouco mais sobre esse projeto que foi lançado ontem no Palácio de Karnak. Recebendo aqui do Palácio de Karnak o nosso Ministro Wellington Dias para mais uma entrega importante do governo do Presidente Lula. A volta do PAA e agora o PAA Leite, garantindo apoio ao produtor do leite e apoio aos famílias que precisam consumir o leite. Belo programa e voltou muito bem aqui no Piauí. Mais de 3 milhões de reais, ministro, 150 produtores envolvidos, 3 laticínios e mais de 5 mil famílias que vão receber o leite de qualidade no caso. Muito obrigado. Agradecemos a parceria pelo Presidente Lula, que tem uma paixão por esse programa. Leite para matar a fome, para tirar a desnutrição e dinheiro do leite para tirar pessoas da situação de baixa renda e elevar a renda. É isso. E para participar do programa, o produtor deve ter uma renda de até 30 mil reais ao ano, ter cadastro nacional da agricultura familiar, CAF, e comprovar a vacinação dos animais. O investimento para a realização do PAA é de 3 milhões 750 mil reais, sendo 3 milhões do governo federal e o restante, os 750 mil, por parte do governo do estado do Piauí.